Jabulonho, eu acho que vou ligar pedindo mais dois homi palminho, porque um só tá pouco. Não, não. Vamos deixar esse número mesmo, porque eu acredito em numerologia. Prefiro botar outro homem. Menino, eu tô com a labareta pegando fogo. Um só vai ser pouco. Vai ser pouco não, viado. Vai. Vai ser pouco não. Liga aí pra confirmar, pra ver se já tem coisa. Vai ser pouco homem sim. O que é que eu falo? Ah, é agora? Tá. Vai, de novo. Percebi que eu tinha errado alguma coisa. Vai. Eu vou ligar, porque eu preciso de dois homi. Eu tô com a labareta pegando fogo. Ah, você tá safada, hein? Você quer fazer sanduíche, né? O mexilhão tá como? Tá mexilhando! Adoro. Chega, tá pegando fogo. Quer saber? Eu vou ligar. Eu vou ligar. Cadê meu sexo onde é bicha, garoto? Faz logo. Quase pronto, maricona. Está tocando. E aí? Olá, que tal? Alô, rola! Que tal? Alô, sou a Tereza. Então, eu queria confirmar que no... Oi? Tá dando eco. Que? Desligou. Estranho, né? Fica tentando de novo. Estranho, vou ligar de novo. Aqui, cadê meu drink, gente? Está prontão, está pronto. Seu telefone tá tocando, linda. Não, não, não. Meu... Tá sim, eu tô ouvindo. Meu telefone não está cá. Não está cá, meu telefone não. O quê? Já vou... Já estou indo, estou me chamando, já tenho que ir embora. Engraçado, Jabulani. Caiu na caixa postal. Será que vai dar um golpe na gente e a gente vai tomar ele um golpe? Golpe eu não sei, mas meu caosômetro tá gritando aqui, Tereza. Dá licença que eu vou resolver um negócio aqui rapidinho. Não é possível. Preencha aí o palco, diabo. Vai. Eu vou ligar de novo. Eu sempre vou na coluna. Eu vou levantar o quê? Jéssica, quer falar comigo? Mãezinha linda! É o quê, filha? Mãezinha linda, eu furei o palco. Machucou? Não. Mãezinha linda, é? Tá querendo o quê comigo, Jéssica? Que horror, né, cara? Que horror. Eu não posso demonstrar uma doçura, um afeto que eu tô de interesse. Que isso, mãe? Que isso? Eu tava pensando da gente ficar mais tempo juntas, entendeu? De repente, até ir com você nessa festa dos Gogobões. Pensei. Entendi. Desistiu do spa? Não, eu deixei pra outro dia. Não vai. Não sei como é. Deu ruim no seu cartão de crédito, né? Ai, mãe, você é negativa, sabia? É conta negativa, é comentário negativo, é energia negativa. É, mas olha, eu tô feliz, porque pelo menos assim o seu nome não vai parar no Serasa. Aonde? Serasa, é assim que se fala em Miami. Serasa. E olha, apesar de você só estar querendo ficar comigo porque não tem nada pra fazer, eu estou bem feliz, viu? Vai no showzinho com a mamãe, toma um pouquinho de dólar que é pra gente jogar lá em cima dos meninos. Eu só vou te pedir uma coisa, tá, mãe? Espera eu ficar bêbada, drogada, doida, prostituída, jogada no chão, tá? Pra você começar a fazer isso, botar dinheiro na roupa dos caras. Por quê? Calma aí, eu tenho um texto ainda. Eu vou ficar umas três encarnações pra poder me livrar desse trauma. Você não vai ficar comigo drogada, é que eu vou dar em você, Jéssica. E? É pra gente se divertir. E? E? É isso, hein? Michael Douglas!